3, 2, 1 e... Fala galerinha do canal KitDark, estamos usando agora o OBS Studio. Por que o OBS? Vocês se perguntam. Porque Xbox Game Bear me deixou hiper irritado. E agora podemos gravar a voz de todo mundo no Discord de novo. Sim, agora vocês vão voltar a ouvir todo mundo falando alto. E vamos aproveitar que eu estou vendo essa barrinha aí para testar. É, foi. Meu Deus do céu. Como testar um gravador, é isso. Vai pegar xpc em mim mesmo? Não vou. Ah, tu sabe como é que é, né? A vida não é fácil. Nossa, os caras mataram o lobo sem eu dar um tapa, velho. Funciona. Então, pessoal, vocês querem participar dessa nova parte do Começando do Início? Sigam a Saturnia, minha outra conta. Começando do zero? É, Começando do Início. Sigam a Saturnia. Calma aí, tu já bugou meu cérebro, já. Eu tenho uma conta nova aqui, velho. Mano, essa conta aqui é aquela conta sortuda que eu falei para você, Calma. Com 500 Dragon Crystals no level 3, mano. Tem uma conta nova, né? Ah, no level 1, na verdade. Eu fui abrir um baú, mano, na conta nova. Veio 500 Dragon Crystals. Mano, o moleque falou que eu sou muito cagão quando eu mostrei a conta para ele. Ah, eu não entendi. É para abrir uma conta nova, não? É para ir com a conta antiga, a mais forte. Alô? É para ir com a mais forte, a antiga. Ana? Você está ouvindo? Está. Não está me ouvindo? Aham. Aham, estou ouvindo. É para ir com a antiga. Entenderam? Entendi. Sim, senhor, senhor. Ah. É, eu tenho que... Não, mas como é que eu vou saber? Eu não sei teu nome. Você está na guilda, gênio. Tem que... Ah, tá, não. Agora faz sentido, Ketan. Agora faz sentido. A conta está na guilda. Ah, está, é Saturno. Tá, mas é para o... O jet vai junto? É, vocês estão passando vergonha na rede nacional. Vocês não se tocaram ainda? Não, é que isso é culpa da... Não usem drogas, criança. Faça o ProEdge. Já cheguei, já. Tô aqui. Um beat to party. Tô chegando. Ah, se o jet vir, eu vou sair. Sai, então. Me sigam aí. Eu sou... Gente, sigam, me sigam. Eu sou essa moitinha aqui, correndo. Trocar de classe. Vê, jet, vê. Tá demorando demais, gente. Eu virei... Pegar a transformação free, filho. Eu tenho que pegar o sigilo dos Makai. Ah, com o oposição, sem vergonha. Claro que eu tenho guardado pra usar, né? Gente, sabiam que é uma transformação minha? Fala, dos oposição. Gente, vocês sabiam que é essa minha transformação de foguinho vermelho é grátis? Ah, eu sei, eu sei. Eu vi as transformações. Tá. Eu preciso que vocês matem esses Makai aqui. Mas ela não era lenta? Não, essa não é lenta. Matem esses Makai. Os dois juntos. Vai dar dano pra mim, velho. Vai dar dano do time. Pelo que a gente não morre, cara. Pelo que a gente não morre. Eu tô torcendo tanto. Eu vou trocar de classe, porque eu preciso. Aqui, essa aqui. Tá, eu não entendi uma coisa. É pra matar o quê? Tá, eu não entendi uma coisa, gente. Tá, eu não entendi uma coisa. Tá, eu não entendi uma coisa. Ah, droga. Pelo menos os lags não estão atrapalhando tanto nesse momento. Ô, gente, tá olhando. Gente, tá o quê? Tá de torcedor, gente? Não, acho que ele vai fazer alguma coisa. Gente. Continua atacando, cara. Gente, é mó barato pela parede aqui, velho. Tá morrendo, Mago? Tá morrendo? Não sei se tu sabe, quando eu ataco eu perco vida, tá? E aí, viram o riso da minha conta secundária? Eu tenho ele desde que eu iniciei a conta. Você parece muito com a minha conta antiga. Ah, você foi lá no... Tá vendo, gente? Aprende a sua origina. Eu tenho certeza que essa aí foi sua primeira roupa. É a que você tava usando, não é? É, a primeira que me marcou na conta da Kitty. Ou melhor, da Cat. Aí, como essa roupa me marcou na conta da Cat, como uma homenagem na conta da Saturn. Temos que matar mais um Makai, gente. Mais um Makai. Isso. Quest concluída. E eu apesar que vocês continuem sendo os guarda-costas. Um apoio, Darkness Empire. Cadê vocês? É só dar gotinho, pô. Eu apenas não vou fazer lives nesse computador por conta do OBS. Por conta que a última vez que eu fiz live, apareceram duas ou três pessoas. E eu fiquei uma hora falando sozinho até que alguém assistisse a live inteira. Então, não, pessoal. Lives nesse canal não compensam. Principalmente os horários. Ah, velho, o jet demora muito pra vir. Eu esquipo todas as vezes que eles falam, pois foi necessário. Agora, turn in. Agora eu tenho que pegar Blood Jam. Ah, e podemos checar aqui nas aventuras e nas side stories. Dreadful não está completa. Reaper Quests não estão completas. Nem Masquerade. Porém, essas eu completei na minha conta principal. E eu não sou idiota de fazer isso aqui de novo. Porém, essa conta é apenas para ilustrar as coisas. E na Word Diárias está ok. Porém, aqui em Main Story. Vejam. 86%. Acho que em um vídeo fechamos isso aqui. Mais um vídeo. Não é, gente? É. Pior que tudo isso aqui está dando certo. Sempre quem te adora, sempre assim por perto. Me dá a sua mão. Não conhecem essa? Não, eu só sei que essa música aí, tu deve cantar muito... Jeová esse bichinho que vai ser forte. Jett, ataca aqui e vê se tu morre. Forte nada é mão fraco. Até eu estava dando dano nesse bicho. Gente, cada um ataca um. Cada um pega um. Assim fazemos isso muito mais rápido. Sozinho eu mato mais rápido que vocês dois. Continuem me atacando. Enquanto isso, eu vou pegar aquele cara daquele canto ali. Ah, é tão bom ter ajuda. Eu quase morri no último vídeo. De tanta raiva que eu tive. Você está nível 35 nessa conta? É. E ainda aguento tranco de bichos mais fortes que eu. Ai, se... Se essa barata vir aqui, ela morre. Isso não são baratas. São frogs à arde e demoníacos. Tem uma barata do meu... Tem uma barata do meu lado, viado. Ah, eu não pudei para o Marco sem querer. X1 não vem. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. E aí, o que você vai fazer? Completa aí nos comentários para que você possa ver. A barata ou a danada? Não, é a barata. Porque a danada da vizinha é outra história. O Jete é burro, cara. Tu não entendeu isso? Se for a barata, você mata. Ou os inseticida. Ou faça a minha moda. E aí, Jete? Está morrendo, Jete? Ou, se vocês quiserem, podem fazer a minha moda. Sabe qual é a minha moda de mexer com baratas? É. Corte as pernas, as asas e jogue ela na rua. É. É meu amor com as baratas, é esse. Valeu, Jete. O último risco é meu. Oi. Ô, Mochinho, cara. É uma criança, velho. Ganhando, velho. São quantos que você tem que matar? Eu tenho que matar mais três com segredo. Mas eu acho que um não vai ter segredo deles. Agora sim, mais dois com segredo. Ah, não. Lag de internet. Otário. Ah, completou. Completou essa missão. Tá usando a aula. E não se preocupe, pessoal. Esse mapa é apenas um ponto. Você tem o poder de correr, eu tenho o poder do Gotyou. E aí? Cadê você? Tá atrás aí, mano? Tá atrás aí. Tá atrás aí. Olha aí, ele vira. Eita. O último, moleque. Ah, você deu o Gotyou também, safado. Era o Gotyou e também me passaram, velho. Normal. Bem, pelo menos agora os comentários de vocês podem aparecer no vídeo. Aliás, o que vocês acham sobre espaguete? Errou. Com almôndegas. Depende. Depende de quem faz. Se for, tipo, se for o mago fazendo, aí já é outra história. Aí vai ficar... Aí vai virar uma parte. O dia que tu provar na minha comida, tu vai ser apaixonado, gente. Você colocou o que nela? Literalmente, de todas as formas. Não, eu... Gente, não comam nada do que ele vai fazer, ok? Eu vou remover isso. Resolver, gente. Vamos resolver aqui, ó. Pessoal, temos aqui uma missão para... Uma missão para finalizar a saga. Não estamos aqui em uma missão para dialogar entre nós. Porque se fosse para ficar dialogando entre nós... Você acha que não teríamos já feito isso antes? É por aqui. O que vocês acham da minha treva forma, hein? Para mim, está cortando muito a tua voz. Para mim também, velho. É a gravação, gente. Toda vez que eu cheguei em casa... Ah, viciei. Eu dei go to sem querer. Ah, por isso que não está ativando o teletransporte. Está sem conexão. Bora, que tá... É, lagado, gente. Lagado pra cacete. É, já tinha, cheguei. Mata aquele bicho ali, pessoal. É aquele ali? É, vai lá. Eu não acredito no tu, hein? Bota o fé. Ele é do meu nível, porra. Tá ligado que esse bicho é do meu nível, né? Aham. Agora eu tenho que achar uma picareta decente. Estamos ouvindo, pessoal? Estão. Está cortando demais, mas... Estamos ouvindo? Repita um paralepípedo. É, dá pra ouvir. Tá, tá, tá indo. Tá ligado? Dá pra ouvir. Como é que você gostou da transformação aí, ou... 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 Eu não sei quem é o Gui, mas comigo tu não deve estar falando. Eu tô falando com tu mesmo. Matem todos esses mutantes que vocês virem. Exceto ou se forem X-Men. X-Men, vocês deixaram bem. Temos que matar eles até que eles dropem a... Por... A picareta. Ah, conseguimos a picareta. Agora podemos voltar. Pessoal, quando eu gravo começando do início, Eu gosto de fazer as coisas dinâmicas e rápidas. E não igual foi naquele último episódio, Que quase... Cometemos um leve derrame cerebral, Por conta que eu tive que fazer aquela fase dos insetos De maneira muito horrível. Foi lento pra cacete e demorou uma hora e vinte. Agora eu tenho que pegar Bloodstone Ore. E onde é que eu posso pegar Bloodstone Ore? Senhores, teleportem até mim. Algum de vocês está me ouvindo? Perfeito. Parece que o áudio de vocês caiu. Vocês pararam de falar? Não. Não. Vamos checar esse problema. Ah, meu Discord que reiniciou. Tudo bem, então. Ela ficou bolada. Ah, meu Discord reiniciou, gente. No meio do negócio. É, meu Discord reiniciou do nada, velho. Ah, é uma merda mesmo, não é, gente? Estão ouvindo? Estamos. Ótimo. É um gravador novo, gente. Então eu tenho que fazer esses testes. E se esse vídeo ficar bom, vamos usar o OBS em tudo. Porque o Xbox... E se não ficar bom, e se não ficar bom, a gente tira da guilda e bloqueia quem foi que deu a ideia desse OBS. Eu acho pelo menos isso. Eu acho que deveria fazer isso. Eu também acho que deveria rebaixar um dos semideuses aí, né? Porque ele só tem cargo no Discord, mas é um inútil. Eu queria saber que cargo que eu tenho no Discord que eu não tenho cargo nenhum que eu tenho onde eu saio. Tem semideus. Você tem semideus doido. Aí, rapaz. Agora que eu tô... Pra tu ver. Tô sabendo agora. Nem sabia. Cara, tu já tem bom tempão já, viado esse cargo, mano. Como que tu, mano? Eu nem escopi. Mano, desde que eu entrei aqui, eu já senti esse cargo, mano. Adivinha qual foi o único título que eu pedi pro Ketana no Discord? É. O único título que eu pedi pra ele foi brasileiro. Ah, todo mundo aqui é BR, velho. Você não viu que eu fui em uma fase com nível hiper maior que eu e lutei até o fim? Eu sou a raiz, cara. Não importa quantas vezes eu caio, eu continuo levantando. Eu sei. Assiste começando do início, episódio 53. Tá? Agora, eu não sei quem foi que fica inventando essas carniças aqui, pagando essas carniças aqui na minha frente, ó. Não sei quem foi o louco que inventou isso aí. Inventou o que, rapaz? Fala, fala, fala. De enem. E aí eu digo mais, hein. Tá matando os bichos é de tétano, não é nem de dano. Ah, os dois são um casalzinho, gente. É, é isso aí. Eu confio. Essa foice ferrujada. Uma mulher e o Lero é o homem. É, eu passo essa foice. Será que eu fico essa foice que vai estar daqui a pouco? Vou nem continuar. Vou nem continuar. Vou nem continuar. Peguem aquele cara de pedra e ignorem o dragão. Ih, rapaz. Olíte, vai lá vai lá matar o granão lá ali. Se tu é o cara, mata o dragão. Cara, aquele dragão fraco. Então o Lilith consegue, eu acredito nele. Giro. Nosso dragão nem me dá dano. É, o solo, sozinho. Ah, os caras vão te ajudar, ó. Ah, com a ajuda tem. Ah, mas eu ia fazer sozinho, pô. Os caras vão ajudar porque quis. E aí eu tô matando ainda. O que é isso? Arregaçaram o dragão? Coitado. Pra que tudo isso? Cara, tem muita gente aqui. Pô, credo, velho. Arregaçaram o dragão, mano. Dragão ficou que nem tu. Ficou que nem eu quando te deu uma porrada, né, cara? Ficou com o cara amassado, né? Ah, os dois querem se matar depois em uma porrada depois que acabarmos isso? Eu apoio, eu apoio. Apoio, apoio. Se matar uma porrada, como que eles vão se matar uma porrada se eu passar a minha localização dele que ele chega com cinco negros aqui, velho? E aí, tu, ó, o jeito tá cortando. Sim, está cortando. Cara, eu confundi um cara... Mano, tem um cara igual o Zilton aqui, ô, Mago. Achei que era tu, mano. Mano, tem um cara com a mesma roupa que tu, velho. E continua cortando. Ah, os cortes são normais. Seu Discord já vai cair daqui a pouco e retornar. É o ciclo sem fim A quem nos guiará Tá na hora de pagar a internet aí, ô, Mago. A nossa emoção É, o ciclo sem fim Deixa o que eu quero comigo Bem, de repente, tô, não Ah, e vocês conhecem aquela do Tarzan? Toda a força pra vencer Cadê, cadê tu? O... O que tá, né? Pode teleportar até minha vontade Eu estou caçando os bichos Na base da força bruta É, pessoal... Fica parado aí, fica parado aí, Mago Ô, 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 Kitana Qual roupa tá melhor? A minha ou do Mago? Ah... Sem contar... Sem contar... Sem contar... Lendário... Só visual Visualmente falando O um tem um visual masculino foda pra caralho O outro um visual feminino foda pra caralho Ai, fui precoce Vem cá, seu safado Eu tirei 500 de dano do Mago Eu ganhei do Mago Eu ganhei do Mago Eu ganhei do Mago Gente, foco na missão Depois a porrada, por favor Que é isso? Mano, eu dei muito dano Pessoal, ou meu time foca nos bichos Ou todos vamos morrer Cara, eu tô chorando O Mago tomou só um out na boca O cara perdeu mil de vida com uma ult Ah, finalmente completamos a quest Agora podemos ir em frente Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Eu desconectou a internet O Mago morreu pra mim Foi a primeira vez que eu derrotei o Mago E é em vídeo, hein Eu não consegui me teleportar em você Ah, tá Ah, tá, velho Eu tomei DC, mano Gente fracassado Me matou Porque eu tava todo travado Ah, não Tu pode parar Não Ai, ó Ai, ó Tá vendo? Desculpa Desculpa, Zé Desculpa Eu sou 10 segundos me atacando free Porque eu tava todo travado Porque até que tem ido o Discord aqui todo errado Agora vem aqui Vem pra trocação franca Que agora Vem Calma lá, calma lá Calma, que o meu tá carregando Porque o meu jogo saiu, velho E deslogou Então, o meu também O meu travou Agora vem cá que eu vou arrebentar até o crânio Bem, acho que a Acho que o Mago vai ter aqui Tarde Deixa eu sentir o gostinho da vitória Vamos continuar focando na missão aqui Não, você vergonha safado Tu me atacou porque eu tava morto Matou eu a ficar Volta aqui Foi tu que mandou Foi tu que mandou Pedido de luta, cara Voltou, caiu Voltou, caiu Agora vem cá Vem teleporte para mim os dois, por favor Foco na missão Foco na missão Pessoal Depois dessa missão Eu gravo vocês dois se matando Beleza? Fala Eu vou esmagar teu crânio Gente Fala, tu me paga Mas eu não consigo te dar Eu não consigo dar goto em ti, mano Ele não tá aceitando Eu vou te matar, cara Vou arrancar tua cabeça O cara me matou O cara é ser vergonha safado Esperou cair do jogo pra me matar Mas eu te pego, pai Eu te pego Vou arrancar teu crânio Eu não consigo parar de rir do vago aí Crânio Ah, vocês dois gostam de brigar entre si, né? Ele me matou o nosso, cara Eu vou matar ele, mas eu vou arrancar a cabeça dele Isso aí pra mim é choro, né, Kitana? Não é choro, né, Kitana? Gente Que merda é essa que aconteceu na minha tela? Ah Galaxy Book Experience apareceu em minha frente? Não é perrando Eu quero voltar ao Q3D, velho Volta para o jogo Eu falo de papo é até não querer mais Nossa, agora que eu vi que eu tô Nu, agora que eu vi que eu tô Que fodeu Vem cá Vem cá Ó, agora tá pra ir já não matar os outros mais off O carniça Engraçado Vocês se mataram enquanto o negócio Abriu uma Uma janela extra Isso aí foi culpa desse Desse gente que fica mandando tu baixar Coisa que tem vírus aí, ó Coisa que tem vírus, porra Um bagulho oficial Vai ter que ser burro Tá Agora tu vai tá prendendo Já tu não vai matar os outros Quanto a off O carniça, velho Mas vai, vou arrancar Calma lá, calma lá Calma lá, calma lá Vou querer uma revanche Mas tu pode ter Quantas revanche tu quer? Eu vou arrancar tua cabeça pra ver Ah Nas contas que vocês já foram mortos Por todo mundo Quê o Deus Vocês vão ser os futuros gladiadores Do Darkness Empire Ué, eu apoio Mas esse gente Eu vou arrancar a cabeça deles Gente, eu acho que eu vou fazer sabe o que? Um torneio O torneio Darkness Combat 2 Eu vou explicar como funciona o Darkness Combat Alguém já jogou Mortal Kombat na vida? Não Agora fala aí, ô Ô Ô, Mago Você já jogou Mortal Kombat 11? Você tem Call of Duty? Você tem Call of Duty? Não sei, né Eu sou raiz Eu joguei o jogo antigo, tá ligado? Eu não sou Eu também joguei Eu joguei o primeiro Mortal Kombat Eu joguei o primeiro Mortal Kombat Não sou Joguei o jogo antigo De Nutella Randola Eu posso falar um monte de jogo que você não tem Vem cá então Vem cá então Vem Vem cá Eu vou explicar pra vocês o seguinte É o seguinte sistema de escalação Eu coloco as pessoas nas pontas Das escalações E elas tem que ir até o meio quebrando a cara daquele que está na frente Entenderam? Ah, e temos algumas regras, sabe quais? Como por exemplo Não Perdeu, perdeu Não, perdeu 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 Aceito Utou Utou Skills de PvP são proibidas Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá de novo então Sem Ultimate Vem cá de novo Mano, esse corno aqui do Hebs fica pegando os itens antes Vai se foder, Hebs Vai estar atrapalhando um vídeo Vem cá? Sem Ultimate, vamos ver se tu consegue Sem Ultimate, vamos ver se tu consegue Tem que ajudar o, tem que ajudar o cara aqui É carninho, só porque se eu tiver isso tu não consegue, né É difícil, né Bem, as regras do Darkness Combat eu vou explicar rapidamente É proibido cura É proibido utilizar skill de PvP A cross skill tem que ser a cross skill da própria classe Ou seja Guerreiro usa a cross skill de guerreiro e foda-se Não pode usar a do mago E você pode usar qualquer skill Incluindo a cross skill do guerreiro Que você, caso você for um guerreiro Mago, caso você for um mago Porém, skills de PvP são proibidas E poções de cura também são igualmente proibidas Tá proibido, né Vem, sem Ultimate, pai Sem Ultimatezinha, vem É com Ultimate E outra, é com Ultimate o combate Caralho, com Ultimate fica fácil, hein Então tá, então calma aí Já que tu quer jogar com Ultimate Ele pegou o arqueiro Eu não gosto da Ultimate Ah, eu tô sem Ultimate Pera aí, Leman Tô sem, eu tô sem, eu tô sem Pode vir com Ultimate, então Tem que carregar Tem que carregar, tem que carregar Não, vem, 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 vem Vai regar Vem, Carlito É, os dois se amam São melhores amigos Eu vou espancar Nossa, eu sinto como se os dois tivessem uma conexão tão forte Mas tão forte Que eu estou vendo até um componente na direção do outro Arregão Vai regar Arregão Manda de novo Arregão, arregão Manda aí, manda aí Já mandei Manda de novo Pra te mandar então Tô mandando pra ti, arregão Não tá aparecendo, seu merda Tá arregando, arregão Fala, fala Tá com medo Aí, eu mandei de novo Mandei de novo Eu tô te mandando Não tá aparecendo, seu merda Aham, não tá Eu tô falando sério Tá aparecendo, não É um bug, cara É um bug, é um bug, cara Relaxa, isso é um bug Ele arregou, ele arregou Ele é carniça, né? Ele não aceita Cara Então, por que o outro não manda o convite para o outro? Eu tô mandando pra ele Eu tô mandando Mandei pra ti agora Ele não aceita Ah, agora foi, ó Vamos lá, então Vem Ok Eu tenho uma missão aqui Que é pra pegar alguns itens E eu vou precisar de vocês dois Oxi Tá teleportando aí, mano? Só pra avisar, tá? Com a ajuda do bicho E tu morreu Com a ajuda do bicho Verme, miserável, ruim, morrendo Tu e o bicho me atacando, tá? Esse não tá justo Esse junto tá justo Tá Quer ir de novo? Esse junto tá injusto Tá injusto A gente vai de novo Não tem importância Deixa eu recuperar minha vida Que a gente vai de novo Para Calma, calma, calma Deixa eu trocar com esse kill aqui Começando do início Começando do início, pessoal Com o elenco renovado Eu amo quando o elenco é renovado Para um elenco mais agressivo Todo mundo fica torcendo Para ver quem ganha E, pessoal É Little Mango Barra Então, pessoal Mago, Raivoso ou Little Mango Ou Mago e Jet Quem é mais forte? Mago ou Jet? Eu quero ver nos comentários, hein? Mago ou Jet? Quem é mais poderoso? Mago ou Jet? Vai morrer Vai morrer Vai morrer Quero ver nos comentários Quem é mais poderoso dos dois? O Mago ou Jet? Com certeza o Mago, né, família? Aí, ó Jet já tá quanto, Jet? 3x1? Vamos mais um, Jet? Vamos deixar aqui no Brasil e Alemanha? 7x1 Ah, trocou de classe Achei que ia ser um duelo de arqueiro Qual tem importância? Eu vou voltar pra arqueiro aqui, então Volta pra arqueiro Arqueiro Tá feio, hein, Jet? Tá feio, tá feio Tem que acertar, Jet? Tem que acertar, Jet? Agora é hora Boa, Jet! Boa! Atacou o bicho! Ah, pessoal Vocês sabem que estamos aqui em missão Pra obter alguns itens E eu estou precisando da ajuda de vocês dois, né? Tô indo, tá? Eu só matei o Jet de novo aqui Você vai ver, você vai ver Eu vou pegar uma classe bolada Você vai ver Você vai ver Não sei o que é Não sei o que dá na cabeça dele Martelo agora, gente Tem que ir naquela direção Quem puder usar uma treoforma E ir nessa direção o mais rápido possível Ah, eu não preciso usar de alguma forma Porque tem uma habilidade muito especial Que se chama Guto Eu tô atrás de ti Uhum, preguiçoso Tu se teleportou pra nós, velho É, eu ia ficar até preparado aqui Olha o outro Cê é Leandro, ó Ó, ó Que vergonha Enquanto chegar Cê fala É, não São os Os ardezinhos mesmo Que tem o item Cada um mata um Vamos ver Vamos ver quem dropa primeiro Ah, para aí, pô Calma lá Tinha ficar Eu tinha que pegar aqui, mano Dropou Eu sou melhor Eu sou melhor Apenas Melhor Oxe, o bicho resetou Não é possível Ele cansou de ti muito fraco Agora é hora De alegria Vamos sorrir e cantar Agora é hora Você Cara, você tem que ser pro-aird, mano Pro-aird É o programa Pro-aird A solução Batalhando Contra as drogas Espantando O maconheiro no chão Nada, tá errado pra música aí O que tu tem contra o jet? Só porque o jet fuma baseadinho Eu falei essa frase Porque o maluco do Paladino Ficou com olhos vermelhos De macunha na minha frente Tá, mas o jet Fuma macunha Mas o jet Tá na bem Não é jet Não tem como tirar Não tem como tirar a arma Da mão mais não, né? Não A arma está presa Em suas mãos Que pena Fizou, jet Gente, lagou minha tela Ah, agora sim Turn in Isso se chama Memória RAM Faca de vídeo nova PC novo Gente Vão Venham comigo Mais rápido possível Sigam nessa direção correndo Usem travel forms E quem chegar lá primeiro ganha Vai lá E nem adianta me seguirem Quem me seguir É um perdedor Tem que seguir o outro Eu caí O jet caiu O jet caiu O jet caiu Eu voltei lá Pro começo do mapa Eu tenho que atacar Aquele dragão, gente Se eu não atacar Aquele dragão Vamos ficar a horas Aqui, gente Tô pegando Tô chegando Ah, mano Para de puxar o bicho Deixa o bicho aqui Aí Prendi no chão, otário Sobe aí agora Voa Voa É, porque acabou, né Foi falar O bicho foi lá e voou Ele não vai voar de novo É, pronto Prendi de novo Coitado O cara nem deu tempo de chegar Ô jet, me tira uma dúvida Não Como é que tu se sente Tendo o mais fraco da build Eu sou mais fraco da build Tem um cara Nível 4 aqui É que eu tenho Nível 8 Nível 9 Nível 7 Mais forte que tu Nível 8 Eliminar Incertidade Bom, 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 bom Bem, bem, bem Big, bom, big, bom, big, bom Ah, tá Eu acho que você pegou Esse dragãozinho aí Eu vi esse dragãozinho Em algum lugar Só que eu esqueci, mano Esse dragão especial, cara Esse dragão quase não tem No jogo mais Vamos subir aqui Com o foguinho Eu posso dar gotcha Esqueci Vai lá Faça o trabalho Não se preocupe, gente Você tá carregando aqui A decine Ok Provavelmente o cara Vai ficar do mal Tão falando de quem? Do... Do Paladino Agora que ele fica do mal mesmo Eu sei que tá falando do Jet O Jet ficar do mal Não muda nada Só matar ele Acabou o ladar Ah, que é isso, gente Nunca viram um Paladino Luminoso Bondoso Referente à luz À bondade À coragem À amor À justiça À lealdade Virando um filho da puta Jet Fala tu aí Estão falando contigo Estão falando de ti, Jet A porra vai ficar caindo Essa merda E também não seria importante agora ter party Porque Bem Eu vou agora cair uma porrada solo We let you down Vai morrer Loading cutscene Pessoal, a cutscene está carregando Mas antes, um anúncio de nossos patrocinadores O Proerd Você quer ficar igual o Vitor Lá em um feng Se não quer Nem ferrando Proerd é o programa Proerd é a solução Batalhando contra as drogas Ensinando a dizer não E aqui estaremos mostrando a vocês O que acontece se você encontrar Um destes na rua Não façam na vida real, ok? Não façam Isto é um jogo E como é um jogo Podemos fazer à vontade Eita, eita, eita Da Shizu ou Jet? Da Gotu ou Jet? Não Estão fazendo um bagulho mais importante Correu do Shizu Você não é importante Ou seja Invoquem esqueletos E façam com que os esqueletos Ataquem essas pessoas Que estão querendo te fazer mal Invoquem os esqueletos E peguem os usuários De drogas É neto, mano Por que você tem Contra os usuários de droga, Kitana? Estamos fazendo piada Com Proerd Ah, Kitana Eu vou te dizer uma coisa Droga é vida Droga é saúde Não é Crianças não usem drogas Vencedores não usam drogas Usa só se for moderada Se não for, não usa Não Não queremos esse tipo de mensagem Aqui no canal Criança, não usem crack Nem cocaína Isso faz mal Nem cigarro Cigarro também mata Cingaro da câncer É, agora a bebida alcoólica É outra coisa É, agora a bebida alcoólica A CIDADE NO BRASIL